Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 7 Mesmo quando eu trabalhava em outros navios, eu já tinha escutado falar de Moby Dick. Mas eu pensava que era só uma lenda. Então, o arpoador me contou muitas histórias sobre aquela baleia branca. Ela era diferente dos outros cachalotes. Além dela ter uma cabeça enrugada e uma cor mais branca, muitos baleeiros acreditavam que ela tinha o poder da ambiguidade. Eles diziam que ela podia aparecer em todos os mares ao mesmo tempo, e que ela era uma baleia imortal. Não são todos os baleeiros que tentam matar as cachalotes, porque elas são baleias muito perigosas. Mas aqueles que decidiram se arriscar, e que já encontraram Moby Dick pela frente, contam que ela é muito mais violenta que as outras baleias. E muitos contam que já viram colegas serem mortos pelos golpes traiçoeiros dessa baleia. Me contaram que o capitão e a sua tripulação, uma vez, foram arrastados por Moby Dick para dentro de um turbilhão de água. E aquela baleia batia então com toda a força na superfície do barco, com seu corpo gigantesco e sua cauda enorme. Ela conseguia virar os baleiros e arrastar a maioria dos homens para o fundo do mar. O capitão só se salvou porque ele ficou agarrado no couro da baleia e tentou dar golpes com faca. Mas então aquele monstro mergulhou muito rápido e levou junto uma das pernas do comandante. Ele foi resgatado por um navio e ficou delirando de dor até chegarem no porto. Muitas pessoas diziam que o capitão tinha ficado louco depois daquele episódio. Mas estando louco ou não, ele conseguiu convencer todo mundo a se vingar de Moby Dick. Acho que ele conseguiu fazer com que todos nós nos sentíssemos um pouquinho heróis. Talvez ajudando a vingar o capitão, a nossa vida ganhasse um pouco mais de sentido. Se nós conseguíssemos matar Moby Dick, nós íamos ficar famosos nos sete mares. Mas, depois de alguns dias, começaram a surgir algumas conversas sobre a saúde mental do capitão. Porque além de matar Moby Dick, nós tínhamos que caçar baleias e vender o seu óleo. Mas o capitão era muito esperto e ele percebeu aquela situação e anunciou então que nós íamos atrás das baleias. Então, todo mundo ficou feliz e voltou a trabalhar sossegado. O trabalho naquele navio era muito organizado e tudo era planejado para que ele chegasse num certo ponto do Oceano Pacífico, próximo da linha do Equador, quando fosse verão nos trópicos. Porque era lá que o capitão tinha enfrentado Moby Dick quando ele perdeu a perna. E era lá também que ele planejava encontrar a baleia de novo. Ele passava todas as noites estudando a direção das correntes marítimas e os hábitos dos cardumes de cachalotes. Ele tinha certeza de que ia encontrar aquele monstro no Natal daquele ano. Nós percorremos todo o Oceano Atlântico, sempre seguindo para o Sul. Quando nós cruzamos o temível Cabo Horne, onde a Argentina e a América acabam e viramos para o Pacífico, subindo em direção ao mar do Japão. Pouco a pouco, eu fui aprendendo as técnicas de caça às baleias. Cada vez que era avistado uma ou mais baleias, os oficiais baixavam o seu baleeiro para o mar. Os baleeiros eram barcos bem menores que o navio, e era com eles que se aproximavam das baleias. Nós tínhamos que remar com toda a força. E quando chegava num certo ponto, o arpoador atirava na baleia. E ela então saía indisparada pelo mar, porque tinha sido atingida pelo arpão. E a corda do arpão esticava e dava um tranco enorme. E os baleeiros então eram rebocados pelos monstros, que nos puxavam com toda a força à frente. Até que elas ficavam cansadas e diminuíam de velocidade. Então nós remávamos para chegar bem perto delas e poder terminar a caça. E a corda do arpão esticava e poder terminar a caça. E a corda do arpão esticava e poder terminar a caça.